Olá, tudo bom? Tia Tel novamente com você, hoje com o nosso amiguinho Serelepe, mais uma vez, ou Serelepe Comilão, que gosta de comer bastante. Hoje a nossa aula, nós estaremos aqui com mais uma atividade muito divertida com vocês. Lembrando que hoje é que dia, Tia Tel? Deixa eu ouvir. Muito bem, dia 15 de abril de 2020. Abra um amiguinho de vocês, o Serelepe. Aqui, deixa a Tia Tel ajudar vocês. Vamos abrir o Serelepe na página de número 55. Isso mesmo, vamos lá. Lembra que a Tia Tel explicou para vocês sobre os numerais? Será que vocês lembram? Deixa eu tentar ouvir vocês. Muito bem, crianças! Nós aprendemos o número 1, o número 2, o número 3 e assim nós fomos até o numeral de número 10. Muito bem, crianças! Número 10. Então, essa atividade é bem facinho, porque eu sei que vocês são muito espertos e inteligentes. Mas eu quero que vocês peçam a ajuda da mamãe, peçam a ajuda do papai, peçam a ajuda da irmã, do irmão, ou da titia, ou do titio, que possa estar auxiliando vocês. Para essa atividade, vocês vão precisar somente do lápis de escrever. Isso, aquele lápis que vocês têm na cor preta, né? Que vocês utilizam ele na sala de aula. E tenham também uma borracha, porque se errar, apaga e faz novamente, com muito capricho. Então, a tia Téo vai começar a explicar a nossa aula, para vocês fazerem aí junto com a mamãe e com o seu papai. Vamos lá? Olha, notem que aí no livro de vocês nós temos alguns números pontilhados, isso mesmo. Vocês amam cobrir pontilhados. Se vocês quiserem utilizar o lápis de cor para ficar mais colorida a nossa atividade, pode utilizar. Mas, se não, usem o lápis de escrever. Cubram, primeiramente, cubram os pontilhados. E quando cobrir os pontilhados, nós vamos conseguir que surgiram alguns números. Vamos lá? Olha o primeiro pontilhado. Cobriu? Saiu que número? Isso! Muito bem! O número 3. O segundo. Vamos cobrir? Muito bem! Saiu o número 5. O próximo número. Vamos cobrir? Muito bem! Saiu o número 7. O próximo. Muito bem! Número 9. Agora, o último número. Vamos cobrir? Muito bem, meus amores. Número? Isso! É esse mesmo. Número 10. Tia Péu, acabou a atividade? Não, não acabou. Vamos continuar? Agora, notem que, ao lado dos números que vocês cobriram o pontilhado, nós temos alguns barquinhos. E dentro desses barquinhos, nós temos o quê? Alguns indiozinhos. Agora, eu quero que vocês contem. Começando pelo primeiro barquinho, peça ajuda da mamãe. Mas, se você conseguir fazer sozinho, olha o que a Tia Péu vai fazer para vocês. Parabéns! Você é demais! Vamos lá! O primeiro barquinho, vamos contar quantos indiozinhos tem? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete indiozinhos! E agora, Tia Péu, o que eu faço? Vamos identificar onde está o número sete aqui, nos números que eu cobri os pontilhados? Será que é esse? Qual é esse? Hum, eu acho que é esse. Muito bem! É ele mesmo, é o número sete. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar o barquinho que tem sete indiozinhos ao numeral sete. E assim, você vai fazer a contagem dos próximos barquinhos. Então, eu espero que você conte com muita alegria. E se tiver alguma dúvida, o que eu faço, Tia Péu? Vai lá na musiquinha. Usa os dedinhos que a tia, que nós cantamos, que a tia ensinou. Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote. Lembra? Muito bem! E se tiver mais dúvida ainda, chama a mamãe. Chama o papai, que eles com certeza, com muito amor, vai auxiliar vocês. Então, esta é a nossa atividade do dia 15. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Eu espero que vocês façam com muito amor, com muita dedicação. Da mesma maneira que vocês fazem na sala de aula. Agora, eu peço que peça para a mamãe e para o seu papai, colocar sempre a data das nossas atividades no cantinho, a lápis, que quando nós retornarmos, nós vamos fazer uma grande revisão das nossas atividades. Quero desejar a vocês um dia com muita alegria após essa atividade. Descansem, brinquem, ouçam músicas, comam bastante. Lembrando, comida saudável. E vamos pedir sempre, não esquecendo, juntando as mãozinhas, falando com o papai do céu e pedindo para ele abençoar as nossas vidas. Abençoar o nosso país, abençoar o nosso estado e abençoar o mundo. Para que tudo isso passe. E logo nós voltaremos com muita alegria e com muita força para estudarmos. Combinado? Beijo da Tia Tel e a próxima aula. Não deixe de participar da próxima aula. Que eu vou estar esperando vocês. Beijo, até mais! Olá, pessoal! E aí, galerinha da turma da Tia Tel? Então, olha só, nossa aula de hoje é sobre o tema Colors. Eu sei que vocês já conhecem bastante sobre esse tema, mas eu já tenho uma coisinha para levar para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Mas como toda aula me inicia com uma musica, let's go! E aí, galerinha da Tia Tel e a Tia Tel. E aí, galerinha da Tia Tel. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos repetir after me. Green, blue, red, yellow, orange. São essas cores aí. De novo, green, blue, red, yellow e orange. Então agora você vai pedir a ajuda da mãe e do papai pra gente fazer uma experiência bem legal. O que vai precisar dessa experiência, teacher? Balões coloridos, de preferência das cores que eu falei pra vocês. Bicarbonato de sódio, garrafinha pet e vinagre, ingrediente de cozinha. Tudo facinho de conseguir, tá bom? Teste junto do papai e da mãe. Eu vou fazer uma demonstração dessa experiência pra vocês. Vocês vão fazer em casa e depois vão me dizer se gostaram ou não, beleza? Então, pessoal, os ingredientes são esses aqui. Balão. O vinagre e o bicarbonato. Aqui tá um saquinho amarrado, mas tem um pozinho aqui dentro que parece muito com sal. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse balão, vai tentar abrir um pouquinho a boquinha dele. Com uma colher, alguma coisa, se seja pequena, você vai pegar um pouquinho daquele pozinho do bicarbonato e vai colocar aqui dentro, tá bom? Aí vai ficar assim, balão com pozinho dentro. Esse balão com pozinho dentro, você vai colocar numa garrafinha e vai ficar assim, ó. Tá com pozinho aqui e com vinagre aqui dentro, tá? Antes de botar o balão, você vai botar o vinagre aqui dentro. Tietchan, pra que que é essa experiência? É só pra vocês darem uma olhadinha nas cores e como que acontece pra encher esses balões. Então, vamos lá. O que que você vai fazer? Vai derrubar o pozinho dentro da garrafinha. Esse é o início do outro. Tchau. E essas são as cores. Esse aqui deu errado, ó, porque deu um probleminha aqui na boquinha do balão, tá? Yellow, orange. Esse aqui a gente achou que era red, mas ele me enganou. Ele tá pink, tá? Blue e green. É isso, pessoal. Goodbye. Tchau.